O meu poema se chama Memórias. Tenho sede de sonho, de desejo insone, que vaga pelas ruas nua, crua e intensa. Ardente sede das ideias que chegam cedo, cheias de saudades silibantes, de memórias sitiadas em sítios estrangeiros carregados de sotaques, soturnos e sortudos. De quem tem nos braços cansados a solitude da vida que segue, minha sede é composta por sentimentos sambando a romper com a solidão.